Da rádio CBN Campo Grande, vamos atualizar o noticiário estadual. Aqui no TVC Agora você fica sabendo de tudo que acontece em Três Lagos. Mas para acontecer aqui, logicamente tem muita coisa que acontece na capital do estado e logicamente acaba reverberando aqui. Meu querido amigo Gerson Vassuf, quais as novidades que você destaca aí direto da CBN Campo Grande? Bom dia para você, Fernando. Saudades de você também. Desejo também umas boas férias para o Israel. Também bom dia para todos que estamos acompanhando aí em Três Lagos. Vou falar agora, Fernando, sobre uma iniciativa do governo do estado que tem o objetivo de levar ações de cidadania e atendimento social aos povos indígenas da região de Aquidauana, aqui em Mato Grosso do Sul. Então o governo do estado está aí somando esforços com a Justiça Federal para oferecer uma série de serviços dos dias 11 ao dia 15 de setembro nas aldeias Limão Verde e Bananal, como eu disse, na região de Aquidauana. O subsecretário de Políticas Públicas para os Povos Originários, pasta ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Fernando Souza, ele explicou que indígenas não só das aldeias, como também das comunidades ao redor, poderão aí emitir certidão de nascimento, poderão emitir RG, título de eleitor, certidão de casamento, além de receber orientações jurídicas também da Justiça Federal. Esse atendimento será das 8 horas, das 8 horas e meia da manhã até as 4 e meia da tarde e para facilitar os deslocamentos também dos moradores até o local, a Prefeitura de Aquidauana vai disponibilizar o transporte. Então aí um serviço de cidadania ofertado às indígenas aqui de Mato Grosso do Sul e para terminar a minha participação, Fernando, você disse aí que muitas ações que ocorrem aqui em Campo Grande reverberam para todo o Estado e essa é, e hoje vai ter uma ação que faz parte da agenda do governo do Estado que vai ser realizada aqui em Campo Grande, tá? O que que acontece? Para uma implantação aí de vias estruturantes, para também implantação de pavimentação, drenagem, acessibilidade, sinalização e recuperação de malhas viárias aqui de Mato Grosso do Sul, o governo do Estado vai assinar convênios nesta segunda-feira, hoje à tarde aqui na capital, que somados aí somam mais de 146 milhões de reais. Então essa assinatura desses convênios será feita aqui em Campo Grande hoje à tarde, tá? São mais aí de 50 milhões de repasses estaduais e 93 milhões de repasses federais. Esses investimentos chegaram então para contemplar a população das mais diversas regiões de Campo Grande com a liberação dos recursos do Estado para a Prefeitura e o governador Eduardo Hiddle faz com que essas obras cheguem rapidamente para atender as pessoas. Serão assinados então seis documentos envolvendo repasses de emendas da bancada federal de Mato Grosso do Sul e investimentos também do governo do Estado e da Prefeitura da capital. A assinatura será realizada pelo governador Eduardo Hiddle hoje à tarde, às quatro horas da tarde, no auditório da governadoria. A gente vai acompanhar esse evento e a gente leva mais informações para vocês também posteriormente e também todas as informações mais explicadas lá no nosso portal ICN67.